LARANJAS E BANANAS Ah, vai o camar, 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 laranjas a bananas E o viu quemer, 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 deranjas e benenes E o viu quemer, 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 deranjas e benenes E o viu que mir, que mir, que mir diriges e benenes E o viu que mim, que mim, que mim, viris e divinins A bom que mor, que mor, que mor, carojo de bananes A bom que mor, que mor, que mor, carojo de bananes Obrigado.